A gente fala agora de um serviço que tem trazido alívio para muitos valadarenses. Estou falando do Fumacê, aquele carro que libera fumaça para combater os mosquitos. Olha lá, Lamone. A técnica combate, se utilizada de forma incorreta, pode fazer mal, né? É, nossa equipe acompanhou o trabalho e a reportagem se confere. Isso está até um negócio de meme aí, né, essa fumaçada. Vamos ver o que a reportagem versa sobre o assunto balança. Utilizado como medida de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, esta fumaça branca tem despertado dúvidas na população quanto ao seu uso. Afinal de contas, o que é o Fumacê? O Fumacê, ele é utilizado em épocas de epidemias e também para prevenir a epidemia provável de zika que o Estado está prevendo para o próximo verão. Ele visa matar o mosquito Aedes aegypti adulto, a partir do momento que ele tem um contato com esse mosquito. Então, a fumaça, ela é feita de micropartículas, de óleo mineral e de fenona. Uma diluição que não prejudica pessoas, não prejudica outros animais e não prejudica insetos maiores do que o mosquito. E essa fumaça também, a partir do momento que ela se dissolve, que ela cai no chão, ela já não tem nenhum efeito residual. Então, ela só age quando ela está no ar e ela tem um contato com o mosquito Aedes aegypti. Equipados com termonebulizador, os carros Fumacê emitem um manuvo de fumaça, eliminando os mosquitos adultos que estiverem no ar naquele momento. Mas o coordenador alerta, se utilizado de forma incorreta, pode fazer mal à saúde. A dosagem utilizada no BV, ela é diluída para fazer mal apenas ao mosquito Aedes aegypti. Se você usar doses maiores, com certeza você vai prejudicar as pessoas. Mas a dosagem recomendada pelo Ministério e utilizada, é uma dosagem que prejudica apenas o mosquito. Os veículos seguem rotas previamente determinadas pela Prefeitura. E para uma maior eficácia do produto, é preciso que a população mantenha as portas e janelas abertas durante a passagem do carro. Essa fumaça, ela não faz mal para o ser humano. Ela faz mal apenas para o mosquito Aedes aegypti, dentro da diluição que é utilizada. Então, não há motivo para ter receio da fumaça. Mas se você não quiser ter contato com ela, feche a sua porta e janela e você vai evitar também que ela atinja os mosquitos dentro da sua residência. Segundo o José Batista, a maioria dos focos está dentro das residências. Para combater o mosquito transmissor da dengue e zika e chikungunya, a participação da comunidade torna-se cada vez primordial. O fumacê é uma medida complementar. A principal medida é eliminar os focos dentro da sua residência. Então, é muito importante que a população receba bem o agente de saúde e separe 10 minutos por semana para poder recolher o lixo que está jogado no quintal, principalmente nessa época de chuva. Poder, quando molhar a planta, colocar uma areia ou tirar a água do pratinho. Na questão dos rasos, que é um problema sério aqui na cidade, se puder jogar água fervente também, você vai conseguir matar tanto o ovo, quanto a larva, quanto a pupa. E também poder limpar as calhas nessa época que está começando a chuva também. É uma medida muito importante. A pessoa que tem um reservatório de água no chão, é importante que ela coloque um pano com elástico, porque aí fica fácil dela tirar, utilizar, e o mosquito não vai utilizar ali para se reproduzir. E na semana que vem, nós vamos estar fazendo o lira, que é o último levantamento de início desse ano. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o uso do fumacê ocorre em situações que exista alta incidência de casos de dengue. Em nota, o órgão informou que não houve indicação técnica para a utilização do fumacê no município. De acordo com o representante da Prefeitura, o governador Valadares não está enfrentando uma epidemia. Atualmente, não há epidemia nem por dengue, nem por zika, nem por chikungunya. O fumacê foi utilizado pelos gestores, aproveitando um contrato que o Estado fez com a empresa, então foi aderido pelo município a esse contrato, devido ao último lira ter dado médio risco de epidemia, e há uma reunião do Estado com os municípios informando que a nossa região tem alta chance de ter uma epidemia de zika no próximo verão. E a zika em gestantes pode causar o nascimento de crianças com microcefalia. Então, em virtude do último lira e do risco de uma epidemia de zika, está sendo feita a utilização dos veículos para complementar as ações de combate a dengue. Então, resumo para mim aqui, a equipe, me ajuda a compreender. Pelo que eu entendi, se usado é de forma incorreta, pode fazer mal, não é isso? Mas aí ficou comprovado que está sendo usado de forma correta, estou certo? Então, eles estão usando de forma correta. Se, ah, então, então vamos lá. Então, peraí, que eu tenho que falar isso aqui, né? Embora as pessoas estejam dizendo que está sendo utilizado de forma incorreta, o responsável pelo combate a endemia acaba de dizer na reportagem que essa técnica não está errada. É isso que a reportagem está mostrando, né? Não, porque senão a pessoa de casa vê que a frase ali, ó, é a técnica que combate os mosquitos, mas se utilizada de forma incorreta, pode fazer mal. É, o pessoal assusta com fumaça. Não é só assusta não, Bebiano. Essa fumaça estrangula a gente mesmo, aí. Na hora você acha que você está morrendo, aí. Eu não gosto de fumaça nenhuma. Eu vou gostar de fumaça, negócio de fumacê? Então está explicado, essa técnica está sendo usada de forma correta. Esse trem que nós estamos vendo na internet, o pessoal sentado no bar, tomando alguma bebida e que passa esse trem lascando, é isso aí. Ok, está certo então.